Na passada sexta-feira, Toronto e Mississauga entraram oficialmente no projeto Amália Rodrigues pelo Mundo. Foram inaugurados morais em homenagem à cantora numa iniciativa internacional que assinala o centenário da Rainha do Fado. A lateral do edifício no número 1087 da Dundas Street West em Toronto, no coração da chamada Little Portugal, exibe agora uma bela imagem da fadista Amália Rodrigues, ícone da música, que é uma das identidades mais fortes da cultura portuguesa. A Rainha do Fado foi retratada aqui a preto e branco pelo artista Matthew Kadak, de Montreal. And I was very interested, because personally Portugal really had a big effect on my life. I got to travel there and was really inspired by the culture and all that. So Herman had the idea of doing this amazing project and I was on board right away from the beginning. And then next thing I know I was on my way to Toronto to do this amazing mural. A cerimónia de inauguração em Toronto, realizada com todas as medidas restritivas para evitar a propagação do coronavírus, foi aberta pela representante da Little Portugal na Dundas BIA, Anabella Taborda. Portanto, esta iniciativa começou com um sonho do Sr. Herman Alves de memorizar, de prestar homenagem à Amália no mundo inteiro. E ele, por intermédio do Sr. Carlos Souza, contactaram-me para ver se o Little Portugal estaria interessado em participar. E a resposta, claro, foi sim, nem se pensa duas vezes. A questão é que vamos encontrar uma parede e vamos tentar fazê-lo. Ter a Amália no Little Portugal absolutamente era imperativo. Não havia mais nenhum sítio em Toronto onde pudesse ter de ser. Tinha de ser aqui. Portanto, havia outras paredes disponíveis no outro lado, mas não, tinha de ser aqui. Portanto, acabámos por tapar um galdo de Bruxelles que estava bastante cansado para pôr uma Amália cheia de vida, que se Deus quiser vai ficar connosco durante muito, muito tempo. E é um orgulho, não só para Toronto, mas também para Little Portugal, tirar a Amália connosco. Várias autoridades foram convidadas a falar na cerimónia. Over the years, I know that Amália had evolved Fado, making it her own. She combined the urban and rural styles of Lisbon and Coimbra, and she chose lyrics that reach beyond the stories of heartbreak to muse on God and destiny. Her music and voice were passionate, volatile, haunted, and filled with saudade. At the height of her stardom, Amália Rodrigues was touring Europe. And when she was asked about her singing and her work at the time, she was quoted as saying, My voice is due to God. I don't sing Fado. It sings me. I wanted to start by thanking Annabella and the BIA for all of their work in helping to make this possible today. We were talking earlier as well about when you drive towards this and you're coming around the corner, how wonderfully you can see this mural just coming down, and what a wonderful symbol that is and a reminder of what the history is of this area and the continuing presence of the Portuguese community here. I learned about Fado many years ago when I was traveling around the world as a much younger person and doing some work in Angola. And I remember at the time meeting people who were so enthusiastic about Fado. And I remember I came from, you know, an island off the coast of Canada, Newfoundland originally. And the songs and the themes of Fado, those songs of struggle, which I think Amália herself lived, you know, her story of struggle and then perseverance and then, you know, worldwide recognition is not so different from the struggle of Portugal itself. And I remember how much those songs, those sad, beautiful songs connected with me as somebody who comes from a place where there is a lot of struggle, there is a lot of pain, but we somehow always persevere. I also want to have a special recognition for the BIA because they really embrace this project. And Herman, thank you for recognizing that Toronto needed, absolutely needed to be part of this. You're absolutely right. We have a strong presence, a strong Portuguese community in here and lots of lovers of Fado that are not even Portuguese that I think will appreciate this. But the BIA really made all the efforts to make sure that this happened. And I think it is important to recognize that, you know, this area is changing as well. But one thing that I truly appreciate with the BIA is their recognition for the history of the area. And one thing that is happening in this area, for example, is there's a lot of music being produced, a lot of music being enjoyed, a lot of music being done in this neighborhood. It's the new character of the area. It's a little bit of a music pocket in here. You have a lot of music venues, a lot of musicians. So again, how fitting, and thank you for embracing our Queen of Fado in here and paying tribute to it, because I don't think there could be a better BIA to pay tribute to Amalia than the Little Portugal BIA. So thank you. Na ocasião, foi apresentada oficialmente também a nova decoração da Little Portugal, com banners a realçar o espírito de comunidade, nadando Street West. Em Mississauga, o mural de homenagem à Fadista eterniza Amalia Rodrigues no prédio do Centro Cultural Português. O criador do projeto, Herman Alves, explicou-nos a iniciativa. Eu sempre adorei Fado, sempre adorei Amalia, mas nunca tinha compreendido bem como é que podemos fazer um evento ou como é que se pode celebrar o Fado. Mas agora o tempo chegou no momento em que é o Centenário da Amalia e o ano passado foi o 20 anos da sua morte. Então o ano passado comecei já a organizar eventos para celebrar a partida desta grande artista e depois este ano era para continuar com o Centenário. E então eu pensei que a melhor maneira de celebrar a Amalia é com música e imagens dela. Então isto transformou-se em música e morais. A cerimónia em Mississauga contou com a participação de autoridades, como a ex-presidente da Câmara, Hazel McCallion, representantes da direção do CCPM e também a deputada provincial por Streetsville, Nina Tangri. No hall do Centro Cultural, onde há uma exposição permanente em homenagem à Rainha do Fado, os convidados da cerimónia participaram num convívio. Foi mais uma oportunidade para falar sobre a Fadista que levou a cultura portuguesa ao mundo inteiro. Isto é para mim uma grande alegria e uma grande honra poder estar aqui em Mississauga, neste Centro Cultural Português, desta terra, que acolhe tantos, tantos portugueses, que falaram aqui de várias zendas de milhar, muitas zendas de milhar, que têm aqui este centro fantástico, que já é um ícone para estas pessoas que aqui moram, que aqui residem, que aqui vivem e trabalham. E agora, com este mural dedicado à nossa cantora, à cantora da Canção Nacional, Amália Rodrigues, este Centro Cultural ainda fica mais enriquecido. Já era suficientemente rico com estas instalações e com todos os eventos que têm aqui promovido. Agora, com este mural da Amália Rodrigues, da grande cantora Amália Rodrigues, a comunidade portuguesa aqui em Mississauga ainda tem mais um motivo de orgulho, mais um motivo para poder celebrar este Centro Cultural fabuloso. Eu creio que o fado é um tipo de canção que pode estabelecer muitas pontes, não apenas dentro da comunidade luso-canadiana, dentro da comunidade, digamos, lusófona também, mas também se abrir para outros povos. Aliás, não é por acaso que o fado, desde 2011, que é considerado Património Mundial da Humanidade, pela Unesco. Isto mostra que nós, portugueses, que temos a nossa canção nacional, o fado, com um grande sentimento, que sabe expressar um enorme sentimento de usitanidade, de portugalidade, também sabe oferecer, se sabe dar para fora, se sabe dar para o mundo. Portanto, o fado, embora seja muito português, também já pertence ao mundo todo. Já é património da humanidade. E isso cria laços. Cria laços entre as pessoas. Daí, ser muito importante, para qualquer diáspora, para qualquer comunidade, poder contar com o fado, como mais um veículo para se afirmar culturalmente na sociedade de acolhimento, na sociedade canadiana. Isso é muito importante. E daí, também, a minha presença como consul-geral de Portugal aqui em Toronto, estar aqui para reconhecer o trabalho, não só deste centro e do seu presidente, Tom de Sousa, mas sim, também, toda a portugalidade envolvente e toda a manifestação de afirmação cultural, cívica, política, também, ao fim e ao cabo, que a nossa comunidade deve ter aqui no Canadá. Costumo dizer que aqui em Mississauga, que o centro cultural Mississauga é uma marca, é a marca de Mississauga. e nós, já há muitos anos, que nós fazemos a gala da Amália e que temos feito grandes eventos e há dois anos para cá começamos a inventar, a inventar, não a pôr um, portanto, um video hall na stage com partes de Lisboa, com a fotografia da Amália, que nos dá um grande prazer e nós vivemos mesmo isto no nosso coração e hoje estou feliz, 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 desde sábado, quando a Ana Bela me disse que isto ia acontecer, ficamos muito felizes porque, como há bocadinho disse, cá dentro já estava rico com a Amália e lá fora agora enriqueceu ainda mais. Acho que o cultural centro Mississauga com aquela pintura que está lá fora, que enriqueceu mais um bocado e a nossa comunidade em todo geral, não só o clube, acho que ficou mais rica de ter aquela pintura lá fora, para nós é um grande orgulho a ter lá.